Fala galera, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro, aliás, o segundo link que estará na descrição será o da Binance Essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo Se você usar o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então você usa grupo de sinais, robô de operações, faz bastante operação mesmo Cara, aproveita essa oportunidade e abre uma conta aí pelo meu link Fechou parceiro? Então vamos nessa Galera, inteligência dos Estados Unidos vê CBDC chinesa como uma ameaça à segurança Opa Ameaça à segurança nacional E algo que eu preciso esclarecer pra vocês aqui, tá? Talvez vocês tenham percebido que existem alguns vídeos que são muito diferentes de outros, tá? Então eu estou fazendo um padrão aqui no canal Que normalmente o vídeo das 12 horas, o vídeo do meio-dia, né? Após o vídeo das 6, das 12, das 18 horas Esse vídeo eu estou fazendo quase como se fosse uma live, tá? Então eu só estou gravando e trazendo a informação aqui pra vocês Pra de fato trazer a notícia sempre o mais quentinha possível Na hora que eu vejo, eu já compartilho Eu já trago aqui pra vocês ficarem atualizados em tempo real E quando alguma notícia eu vejo que dá tempo de fazer a edição e tudo mais Daí ela sai ou no vídeo das 6 ou no vídeo das 18 Então vamos lá O aparato de segurança nacional dos Estados Unidos está alertando outras agências sobre a próxima moeda digital da China E a agência de notícias Washington Examinere, enfim Publicou uma carta do diretor de inteligência nacional John Hatcliffe, enfim Enviada ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários O Jai Clayton Clayton No início desse mês E de acordo com o texto Foi oferecido uma equipe para informar Clayton Sobre as potenciais questões de segurança envolvendo o domínio da China na mineração de criptomoedas Além do progresso do país asiático na digitalização do Iene A carta do Hatcliffe Aparentemente também pressionou Clayton A garantir que as empresas de criptomoedas dos Estados Unidos permanecessem competitivas E o Cointelegraph relatou extensivamente sobre a corrida por uma moeda digital do Banco Central A CBDC Entre as principais economias A China parece aquela que está mais perto do lançamento Então nesse exato momento Algo que eu sinto bastante aqui no canal É que estamos passando por algo chamado o Grande Reset Mundial Então vários aspectos do mundo estão passando por um reset É como se alguém apertasse um botão lá E o computador começasse a reiniciar Então você vai ver Na verdade muitos alarmistas falando disso Expondo o assunto Falando que é algo urgente O mundo está passando por uma mudança e tudo mais E por incrível que pareça Essa galera está certa Só que o problema é que da maneira como eles explicam a história Parece que é uma coisa que vai acontecer para amanhã A gente vai acordar no dia seguinte e pum O mundo todo ele vai estar diferente Vai ter mudado E realmente Nos últimos anos Nos últimos meses E nas últimas semanas A coisa tem se intensificado A coisa tem acelerado Mas ainda está funcionando através de um processo gradual E eu pelo menos acredito que não haverá um momento que vai virar a chave e pum Para o dia seguinte mudou tudo Mas como acontece de uma maneira gradual Aqueles que estão clamando e expondo uma determinada urgência Vão perder a sua credibilidade E aqueles que assistem e acreditam em primeiro momento Nessa urgência pregada por tais influenciadores Simplesmente passam a desacreditar dela E ficam anestesiados para qualquer tipo de notícia Que venha carregado da realidade Então a verdade ela está sendo exposta Porém da maneira errada Então muitos daqueles que eram para ajudar E expor os reais fatos Eles estão fazendo um desserviço E porque eles estão fazendo A partir de amanhã vai ter ano que vem Vai ser o momento de se preparar E a coisa toda vai pegar fogo E não sei o que E começa até inclusive a dar datas Dar possibilidades de datas Então por conta dessas pessoas que deveriam informar Muitas acabam se desinformando Porque a pessoa tem acesso a verdade Porém os prazos e a maneira como é passada Faz com que ela fique extremamente aflita Preparada para algo que vai acontecer amanhã E no fim das contas Passa o dia seguinte Nada aconteceu Passa uma semana Pequenas mudanças aconteceram Passa um mês, dois meses Passa um ano Houveram mudanças Mas mudanças relativamente mínimas Então De fato aquilo que foi anunciado Aconteceu Mas como foi de uma maneira Tão suave e gradual Relativamente Psicologicamente Não foi perceptível Então Sim pessoal Estamos passando por um reset Financeiro mundial Na verdade é um reset em várias áreas Todos os padrões De entendimento Aliás muitos deles Estão sendo alterados O padrão do que é dinheiro Está sendo mudado O padrão do que é família Está sendo mudado O padrão de governança política Está sendo mudado O padrão de domínio A nível de potências do mundo Está sendo mudado E o epicentro disso tudo É o reset financeiro mundial Então é como se fosse uma pedra jogada A um lago bem calmo E onde essa pedra bate É a maior mudança que acontece E as ondas subsequentes Elas são Os outros resets Que vão acontecendo gradualmente Então aos poucos Você começa a ver Assim umas mudanças Que parecem meio absurdas Mas quando você assiste a televisão As pessoas falam disso Com tanta tranquilidade Que parece Que você fica até em dúvida Caramba Isso não parecia ser algo Tão absurdo Então por que Essas pessoas estão tratando isso Com tanta naturalidade Por que Por exemplo Andar de máscara na rua É normal Por que Que ficar longe Das pessoas que a gente ama É algo normal E eu vou trazer uma coisa Vou compartilhar Um pensamento meu Aqui com vocês Pessoal Não existe Não existe O novo normal Isso é Um gatilho psicológico Um gatilho psicológico Que estão tentando Ativar na sua cabeça Entenda Não permita Que isso te engane Não existe O novo normal Algo Ou é normal Ou não é normal Simplesmente assim E pra mim Nunca vai ser normal Alguém tem que usar máscara A gente tem que ficar longe Das pessoas que mais gostam Não aceite isso Pra sua vida Não permita Que isso Adentre Ao seu coração Bom Vamos continuar aqui A respeito Do que tange O reset mundial O reset financeiro Tá É De Ah meu Deus do céu É difícil Você tá vendo Tá assistindo o cara No Youtube O cara não sabe Falar bem inglês Pelo amor de Deus Agora caberia um gancho E deu Ah por isso Vem assistir O curso aqui De inglês E tal Vamos lá Não tô vendendo curso nenhum Pelo menos não Por enquanto Vai que amanhã eu vendo Então Em 1944 Os Estados Unidos Desfrutam De um estado Privilegiado Como emissor Da moeda De reserva mundial O dólar americano Até hoje Quase todo o comércio Internacional É liquidado em dólares Embora isso esteja Mudando para Países como Rússia e China Que estão sujeitos A grandes sanções Dos Estados Unidos Então Os caras fizeram Uma espécie de Clube do bolinha Em que já é Pré-determinado Quem ganha Quem perde Quem é que manda Na parada Só que justamente Aqueles que Foram excluídos Do clube do bolinha Se tornaram Potências Tão fortes Tão Incríveis Que Eles é que Começam A mudar O cenário Todo E dane-se G7 Dane-se G20 O controle mundial Está sendo tomado Por aquele que é O mais forte Verdadeiramente E muitos Abalos Acontecerão No mundo Por conta Disso Então Amanhã ou depois Quando acontecer Algo pior Do que O que A mídia Inflou Sobre ter que usar Máscara Ficar em casa E tudo mais Quando Algo pior Que isso Que o próprio Pessoal da USP Está chamando de A Big One Quando isso chegar Justamente A coisa vai Estar feia E Eu penso Que Uma das poucas Opções Que a gente Vai ter Para continuar Tendo dinheiro Porque assim Você recebe Seu salário Não recebe Ou você faz Seu lucro A partir do seu negócio Não recebe Mas a única opção Que você vai ter É diversificar Esse Seu Dinheiro Em Criptomoedas Que são as Decentralizadas Em moedas Privadas E CBDCs Então Você De qualquer Lugar do mundo Você conseguirá Ter acesso Por exemplo A moeda da China E a ideia É que Assim que você Tiver o seu lucro Você diversifique Já de maneira Imediata Por que? Porque a ideia É Quanto mais Ativos Você estiver Presente Menor A probabilidade De você Se dar mal Tá certo? Então galera Muito obrigado Por ter assistido Espero que vocês Tenham gostado E que o vídeo Tenha sido útil E até mais